Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui Tô com um parceirão nosso aí das antigas Que hoje a gente vai fazer um vídeo pra vocês do Peugeotzinho 3 cilindros A gente tá juntando as coisas aqui A gente vai descer lá pra casa dela, a gente tem uma oficina lá A gente vai mexer no carro aí, eu vou mostrar pra vocês Pra vocês não falarem aí que o vídeo não é só placa de vídeo Tá aqui Marcelo, ó Sua GTX 1080 Ti Tá reparada, já tá nos testes aqui A Carol vai monitorar os testes aqui, vai jogar com ela daqui a pouco Mas deu certo E vamos lá pessoal, tô com a mochila aqui, a gente vai juntar algumas coisas Vou levar thinner, thinner não, desculpa Kerosene Cadê, já botou aí ou não? Dá pra pegar a mochila então, vamos lá, o que mais? A gente vai levar essa estufinha aqui também improvisada A gente vai precisar de colocar as velas do carro na estufa depois É... lanterninha, tá? Vocês até desculpem aí a luminosidade do vídeo O GoPro de noite não é muito boa Mas eu não tenho outra câmera Vai ser tudo feito no escuro, tá ligado? O que mais? Pode levar um multímetro também se eu precisar de testar A resistência dos bicos lá E é só Vou levar a lanterninha também que eu coloco na cabeça Nossa, tá um breu aqui agora Vamos lá Qual é, titio? Tchau titio Onde vocês vão? Vai na casa do Lucas Você resolveu o B.O. do carro Do seu carro ou do nosso? Do nosso Cada hora O B.O. agora tá frango Vou fazer pouco barulho agora Não tem elevador aqui Não tem elevador aqui E aí acendeu a luz Senão a gente acorda E é isso aí pessoal A vida nossa Aqui é noturna Eu dormi Deu vários fracos E saque Peugeotinho Guerreiro Três cilindros Da família O carro já tem mais ou menos uns três, quatro dias Tá funcionando com três cilindros só, tá? E eu não tive tempo de olhar ainda E o pessoal tá andando com o carro com três cilindros funcionando A gente vai descer lá agora pra tentar resolver isso O carrinho tem várias histórias aí E eu já tenho uma suspeita do que possa ser Pelo sintomas que tá dando E a gente vai comentando isso aí já já com vocês, beleza? Tá no banco de traço Nossa, tá muito fraco, mano Tá muito fraco, velho Eu não sei Eu não sei como, cara Eu não sei como que meu pai tá conseguindo andar com o carro desse jeito O que que acontece, pessoal? O Peugeot 206, pra quem não sabe É a bobina dele, é uma bobina régua, tá? Ele não é... Nossa, tá foda Não é bobina independente, tá? Ela é uma peça só Uma régua Olha lá A luzinha da injeção lá Vocês podem ver lá a luzinha da injeção Já tá piscando, né? Fica avisando que tem algum problema com o sistema de injeção eletrônica E o que que acontece? Esse carro, ele tem esse problema Do nada ele começa a falhar os cilindros Ou ele falha múltiplos cilindros Às vezes fica normal Às vezes começa a falhar E o pessoal geralmente não sabe o que que é O meu pai levou em alguns mecânicos Eu não tava com tempo pra mexer no carro Ele levou em alguns mecânicos Uns falaram que era a bobina que tava queimada Outros falaram que era a vela que tava com problema Enfim, né? Vocês já conhecem essa história velha aí Daí pegando o carro e fazendo uma varredura Eu descobri que o contato da bobina Ele tava oxidado, tá? Provavelmente se trocasse a bobina Iria resolver o problema do carro Só que com a bobina desse carro Ele tá na faixa de uns 300 reais mais ou menos Uma bobina nova, tá? E não era necessário trocar a bobina Eu vou mostrar pra vocês o que foi feito Resolveu o problema do carro Andamos com o carro por muito tempo Até apresentar esse problema aqui agora, tá? E agora eu não sei qual que é o problema do carro, tá? Ele tá funcionando agora com 3 cilindros somente Tá muito ruim O motor tá muito desbalanceado Eu estou suspeitando Uma suspeita Estou suspeitando que algum dos bicos injetores Eles não estão funcionando Por que que você acha que é os bicos? O que é um dos bicos? Primeiro, um cilindro ele está inoperante Dá pra ver pelo barulho do motor Vibração do motor na lenta O motor tá desbalanceado Pela falta de um cilindro E pela força do motor A gente sente, tá? E isso pode ser o que? Pode ser a vela que não tá dando centelha Não tá tendo explosão no cilindro Pode ser o bico que não está injetando combustível Pode ser a bobina que não tá mandando energia pra vela Só que geralmente quando a gente não tem centelha no cilindro O combustível ele não explode Mas você tem o combustível Você tem o combustível no cilindro E esse combustível que não explodiu O que que acontece com ele? Ele vai pro escapamento Quando ele vai pro escapamento O motor ele tá quente O escape ele tá muito quente E quando o combustível bate no catalisador Ele explode Ele entra em combustão no catalisador do cano de descarga E a gente consegue ouvir esses estouros, tá? Quando você acelera o carro Sobe a rotação Ele fica dando uns estouros Daí a gente sabe que tá passando combustível cru Que tem combustível que não tá queimando Então nesse caso a gente sabe que é falha na centelha Só que no caso aqui O carro ele só tá fraco Tá um cilindro morto Mas se você sobe a rotação Ele não dá estouro nenhum Então eu estou suspeitando Que não está tendo combustível nesse cilindro E o que injeta o combustível no cilindro é o bico, tá? Mas a gente vai ver isso lá E aí quando a gente chegar lá E começar aqui o procedimento Eu vou mostrando pra vocês E vou mostrar pra vocês também depois O que acontece nesses casos que eu falei pra vocês Eu vou desconectar uma vela E vou mostrar pra vocês o combustível passando cru E acontecendo os estouros que eu tô falando pra vocês, tá? Pessoal, estamos chegando aqui agora A gente vai parar o carro na garagem ali Organizar os carros direitinho Porque deve ter mais carros ali também Chegamos aqui na Batcaverna Já tô até com a blusa do Batman aqui Que o trabalho vai ser noturno A gente vai agora Conectar o rastreador Na central do carro Só pra gente ver quais que foram os erros Que a central acusou lá Prontinho aí Esperar o sistema ligar aqui pra gente ver A gente já abriu aqui os Relatórios aqui de erro Que tá lá na central Aqui ó A gente pode ver aqui Os dois últimos erros que foram os de agora Tá dando falha de ignição no cilindro 4, tá? Risco de deterioramento no catalisador Que eu tinha explicado pra vocês Se for combustível passando cru Ele pode danificar o catalisador Porque o combustível entra em combustão no catalisador, tá? Mas isso aqui foi só pra gente ter uma Uma referência do que a central entregou pra gente, beleza? A gente vai limpar todos os erros aqui agora da central E vamos ver se ele acusa mais algum erro depois Mas primeiro a gente vai abrir lá, tá? Lanterninha Essa gambiarra aqui, pessoal Foi eu que fiz provisoriamente Até eu trocar essa mangueira toda, tá? Quebraram aqui na hora de tirar O conector aqui do filtro de ar E aí vai ter que trocar essa mangueira do filtro de ar E essa mangueira toda aqui Provisoriamente Isso aqui tá resolvendo o problema Beleza? Isso aqui é só o respiro Não tem muito problema não E a gente vai tirar aqui A régua da bobina Que eu tinha falado pra vocês Que é aqui que manda energia Pra as velas Tomando cuidado aqui Porque o motor tá bem quente, tá? Não é nem recomendado Mexer com o motor nessa temperatura aqui E aqui ó A bobina que alimenta todas as velas Ela sai Inteiriça aqui Uma peça inteira Tá vendo? Se o carro de você estiver falhando Vocês tiram isso aqui ó Da bobina Ela tem aqui a molinha aqui dentro Não sei se tá dando pra ver E essa molinha que faz o contato do terminal da bobina Que não sei se dá pra ver aqui dentro Mas tem um terminalzinho de ferro Ela que faz esse contato aqui Até a vela A outra ponta vai na vela Às vezes essa molinha aqui oxida Dá muita zinabre Dá zinabre aqui também no contato Aqui ó Da bobina E isso faz a centelha da vela Ficar fraca, tá? A faísca lá da vela Falando de um jeito mais fácil Ficar fraco E aí o combustível ele queima Ou parcialmente Ou não queima nada Principalmente com o carro frio, tá? E funcionando no álcool Que eu sei que tá Então é só conferir isso aqui Tirem todos esses terminais Deu uma limpadinha aqui nos terminais da molinha Essa molinha sai também daqui Limpa lá com um bombril Eu limpei com um bombril, tá? Lixei o pé de lá pra tirar a zinabre Coloquei um WDzinho Pra evitar de oxidar de novo Foi só montar Resolver o problema do carro, tá? As falhas de ignição nos cilindros E as explosões no catalisador Pro combustível tá passando sem Cru, né? Eles pararam, tá? O carro voltou 100% Só que o problema agora Provavelmente não é esse mais, tá? Aí a gente vai tá tirando aqui Os bicos Que eu tô suspeitando de ser Os bicos A gente tem os bicos de injetores ali Que injetam combustível no cilindro Eu tô suspeitando que algum deles Não está injetando O bico Ele funciona como se fosse Um mosfet Da placa de vídeo, tá? Fazendo uma analogia pra vocês aí Só pra falar que eu não tô falando De placa de vídeo nesse vídeo Quando ele recebe os 12 volts Ele abre e deixa o combustível Passar aqui da Na flauta aqui Aqui a mangueirinha de De combustível ali, ó Ela enche a flauta todinha E dá pressão em todos os bicos Quando o bico recebe 12 volts Ele abre E deixa o combustível Entrar no cilindro, tá? Então eles vão abrindo Sequencialmente E aí quando acontece De um bico desse Ele entrar em curto, né? Geralmente quando ele não abre Se ele fica em curto Ele recebe 12 volts e não abre Ou seja, ele não injeta combustível no cilindro É o que eu tô suspeitando Pode ser o bico também que entupiu Por isso que eu trouxe o querosene Pra gente tentar limpar ele na maquininha lá E ver como é que tá o funcionamento deles Na maquininha ali, beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora Eu já vou tirar aqui A mangueirinha Com certeza ela tá pressurizada, né? Com combustível aqui Deve ter uns dois baros no momento aqui Agora de pressão de combustível Aí, ó Vai espirrar Até botar a mão na frente Aí, ó Beleza E a gente vai tirar aqui Os parafusos aqui E vamos tirar a flauta Com os bicos ali também Tem esses dois parafusos aqui também Mas antes disso, velho Eu vou ter que enfiar o braço aqui Por trás aqui Que eu tenho que tirar o chicote Dos bicos aqui Ele fica aqui atrás do motor É o mais chato de tirar Tá quente, hein, rapaz Saiu Prontinho Desconectei o chicote Só tirar os dois Então vamos lá É só puxar aqui devagarzinho Para os o-ringues de vedação Não ficarem presos lá dentro Porque o retentor do o-ringue Tem uns bicos aqui que estão faltando Aí É, foi exatamente o que aconteceu O o-ringue ficou lá dentro Tá aqui, pessoal Ó Vou até tampar aqui Porque está vazando A gente tem aqui os bicos Tá vendo Os quatro Dos quatro cilindros O o-ringue desse aqui de vedação Ficou lá no cilindro Eu vou tirar ainda E é isso aí Não tem muito segredo, tá Ele recebe aqui a tensão aqui Do chicote E vai conectado nele o chicote Quando ele recebe 12 volts Ele abre E esguicha o combustível lá dentro Beleza Quando um deles estão com problema Eles não injetam o combustível No cilindro, né O sistema de injeção eletrônica é esse, né Antigamente não era feito assim Por bicos injetores, né Era feito pelo carburador Beleza Mas vamos lá A gente vai tirar esses bicos aqui Para a gente testar eles lá na maquininha Ver se não é eles E vamos tirar as velas também Mas primeiro eu vou testar os bicos Vou pegar aqui uma A pinçazinha aqui rola demais Vamos tirar as travinhas ali Do chicote do bico Costuma acontecer também, pessoal Dos fios que passam aqui dentro dessa borracha Eles quebrarem, tá E aí o bico ficar inoperante Por causa desse chicote aqui Isso acontece também muito no Peugeot Por usar essa peça inteira aqui Porque no meu ver Isso aqui não foi uma coisa bem feita Apesar de que o carro já está com muito tempo de uso E nunca deu problema Mas tem muita gente que relata problema nisso aqui Eu também já vi acontecer isso Beleza Só voltar aqui com os orinhos aqui de novo Para ir para os bicos aqui Antes que a gente perde eles Então bora pro trampo Agora o que é que pega, pessoal? Eu vou conectar os bicos aqui na testadora aqui Para a gente ver Se tem algum desses bicos aqui com problema Momentos de tensão Ah, que atorinho Trava bem Pra gente poder testar o leque com segurança Fala não, filho Não sei o que ele disse Como tomar banho de carosene Se esbarra Pronto Então tá aí, pessoal A gente já posicionou aqui os quatro bicos O chicote já tá vindo aqui atrás deles Bico um, dois, três, quatro Vou ligar a máquina aqui agora A gente seleciona aqui Bicos injetores Tá? A gente vai colocar pra fazer teste de leque Ele deixa o bico aberto mais tempo Tá? E aí vamos dar início aqui A gente já tinha feito o teste aqui A gente já viu que o bico de caro não tá funcionando Só que a gente tá começando de novo Porque o cachorro começou a latir aqui Por causa dos gatinhos aqui A linha já tá até pressurizada Com quase cinco bar aqui já de pressão Mas enfim Vamos fazer com o teste de leque Vamos dar início A pressão aqui da bomba A gente vai ajustar ela aqui Pra próximo cinco bar mesmo Vamos botar um pouquinho mais até Até chegar nos cinco bar lá Beleza E vamos dar início Aí olha Ele já tá testando o bico um Vocês podem ver que não tá saindo nada Ou seja, ele não tá funcionando, tá? Ele vai passar por dois agora Olha lá O dois, vocês podem ver Já tá operando normalmente Olha lá Três também E o quatro também Tá injetando combustível normalmente Beleza Vamos esvaziar o tanque Vocês podem ver, tá? Os três bicos encheu a mesma medida Eles estão até bons E o primeiro aqui Ele não tá nem armando Vamos esvaziar aqui Isso aqui é querosene, tá pessoal? Então a gente já viu que o defeito Tá nesse bico aqui Provavelmente esse bico aqui Ele tava no cilindro quatro lá Que tava acusando o erro, tá? E como eu falei pra vocês Eu já suspeitava que era bico Porque não estava acontecendo explosões no catalisador Ou seja, não tava tendo combustível no cilindro quatro, né? E nesse caso realmente é falta de combustível no cilindro O que injeta o combustível é o bico Isso eu já tava suspeitando de ser bico com defeito, tá? Se fosse vela com problema Ou bobina com problema Não tava dando a faísca A gente teria o combustível O combustível ia passar cru Pro canto de descarga E explodir no catalisador, tá? Então só pelos sintomas É por isso que eu falo A gente tem que perceber os sintomas Os sintomas já diz muita coisa pra gente É isso aí, pessoal A gente tá com o bico queimado Tá? A gente vai tirar ele aqui Beleza, pessoal Então aqui, ó Vocês podem ver todos os bicos aqui molhados O primeiro aqui Nenhuma gotinha Tá? Ele até chegou a minar ali, ó A gente vai até ver se não é ele que tá entupido Se realmente ele não tá abrindo A gente vai injetar uma tensão nele aqui Pra ver se ele tá abrindo E verificar o valor de resistência dele ali Pra ver se ele tá em curto Beleza? Mas o problema no motor lá Que tava funcionando com três cilindros só Era esse camaradinha aqui Que não tava injetando combustível no cilindro Beleza? Sem combustível Sem combustão Então aqui, pessoal A gente tá aqui com o multímetro A gente tá aqui com um bico Supostamente com problema Que não tá injetando E a gente tá com um que tava injetando Tá? O do lado dele lá Um boom Pra gente saber Se ele tá com problema Se ele tiver em curto Dando zero ohms A gente já sabe Ou zero ohms Ou três ohms Ou valor bem baixo A gente já sabe Que a bobina dele interna Tá com problema Tá? E aí a gente já descarta esse bico Agora se o valor de resistência Tiver bom Provavelmente Ele tá entupido Tá? Ou ele tá entupido Ou tá travado Geralmente ele trava também Por causa da sujeira Que entra nele também Mas vamos lá A gente bota aqui o multímetro Na escala de resistência Ligar a luz aqui Pra vocês enxergarem melhor Coloca os dois polos nele lá Tá? Esse É o bico bom Que tá sem aqui o oring A gente deixou sem o oring Pra ter a referência Tá? Dando 13.2 ohms Esse valor de 13 ohms É um valor normal De resistência De um bico bom Tá? Agora a gente vai pegar o bico Que não tava injetando Pra gente saber Se ele tá com defeito Se ele tiver com defeito É só trocando Tá? Deixa eu ligar a luz aqui de novo É 13.4 Valor normal Ele não tá em curto Pessoal O bico Ele não tá em curto Ou seja Ao que tudo indica Não é caso perdido Apesar de ser um bico Bem antigo O que eu recomendaria O meu pai É fazer a troca Porque esse carro Já deve ter uns 5 anos Já de uso Nunca trocou esses bicos Tá? A única coisa que eu fazia Periodicamente Era a limpeza mesmo Tá? Pode ser que ele tá Travado por causa de sujeira Internamente Ou então ele entupiu mesmo Tá? E aí o que a gente vai fazer? Vou fazer o teste aqui Só pra ver se ele tá armando E desarmando Se ele tá abrindo e fechando Porque se ele tiver abrindo E fechando aqui A gente escuta o barulhinho A gente sabe que ele não tá travado Que aí provavelmente é sujeira mesmo A gente conectou aqui um fio Na própria bateria do carro Porque eu tô sem fonte assimétrica aqui Esse fio aqui é o positivo Esse aqui é o negativo Aqui no bico Ele tem um indicador De polaridade Tá? Ele tem polaridade Positivo e negativo A gente só vai encostar Dá só um tapinho aqui no outro polo Ó Escutaram o barulhinho? Ó Eu bato ele abre ó Abriu Fechou Ó Ele tá abrindo e fechando Ele não tá Travado Então pessoal Ao que tudo indica Aqui Esse bico não tá com problema Provavelmente foi sujeira Que entrou nele mesmo E tá obstruindo aqui Os orifícios dele Mesmo até porque Ele chegou até a minar Uma gotinha de água nele Aqui na ponta Lembra? No teste lá O que a gente vai fazer agora É o seguinte A gente vai pegar o querosene Foi por isso que eu já trouxe o querosene Eu já tava suspeitando Que poderia ser algum bico entupido Mas aí o que que acontece Vou posicionar ele aqui dentro No ultrassom Vou deixar aqui uns 10 minutinhos aqui Vou colocar de início ele assim Isso A gente vai colocar ele assim Apoiado nesse suporte Porque aí a gente vai com a mangueira Em cima dele aqui ó Com a mangueira não Com o chicote Alimentando ele Porque ao mesmo tempo Que ele tá no ultrassom né Fazendo lá Centenas de vibrações lá por segundo Ele fica abrindo e fechando também É o chicote fica mandando energia Fazendo ele abrir e fechar Que isso desobstrui ele internamente Os bicos já estão posicionados Com os chicotes neles aqui A gente vai colocar o querosene aqui agora O bico que está com problema Até então entupido É este O último daqui da direita Que tá com essa marquinha de tinta ali Tá Daí pode encher até o querosene Passar deles aqui Aí joga um pouquinho de querosene Em cima aqui também Pra encher eles Isso aí Fechou Ligar a máquina aqui A gente vem aqui em bicos injetores Limpe dando o ultrassom Vou colocar aqui Dez minutos só Tá pessoal Isso aí Como ele já começou a dar as bolinhas lá O ultrassom já tá Chacoalhando o terosene A centenas de vezes por segundo E os bicos estão abrindo e fechando Isso aí E aí deixar aqui agora dez minutos Enquanto eles estão aqui limpando Esses dez minutos A gente vai retirar As velas também do carro Eu vou aproveitar E vou passar as velas no ultrassom também Geralmente o pessoal não passa a vela no ultrassom E é bom pra tirar a borra da queima A carbonização que fica na cabeceta ali da vela Fazendo isso A vela fica limpinha Só que a gente tem que secar ela Antes de colocar no motor Por isso que a gente trouxe a estufa A vela também com o tempo Ela começa a ficar com a centelha fraca também Por causa dessa carbonização Que vai acumulando nela ali Principalmente carro que funciona na gasolina No álcool nem dá tanto isso Mas na gasolina O buraco é mais embaixo E aí, pessoal, vocês podem ver essa borra branca que dá aqui na ponta Tá vendo, essa aqui nem tanto Essa aqui tá até boazinha Já acabou os dez minutos A gente vai deixar mais dez minutos ele agora Totalmente submerso Isso E aí depois quando acabar o deles aqui A gente vai usar o querosene pra entrar as velas Porque as velas vai deixar o querosene imundo Não é bom misturar com o bico, tá? Tirar aqui os chicotes Submergir eles Deixa isso aqui sem orinho pra marcar Esse aqui eu vou deixar ele sem orinho Vou deixar ele separado aqui Tirar a tampa E já tá lá, beleza? Aí a gente coloca a limpeza de ultrassom aqui Deixa mais dez minutos E agora tá só no ultrassom Acabando aqui A gente vai tirar e colocar as velas, beleza? Então, pessoal Acabou aqui, tá? A gente vai tirar aqui os bicos agora E vamos colocar as velas E depois que acabar Com o procedimento das velas Vamos drenar aqui o querosene todo E aí a gente vai botar o bico no teste Eu queria colocar agora, sabe? Tô ansioso pra saber Mergulhou as velas lá dentro As quatro velas Limpeza no ultrassom Bota aí mais dez minutinhos Pronto Já tá lá Balangando as velas E aí vamos esperar acabar aqui Os dez minutinhos E já volto aí com vocês A gente colocando as velas lá na estufa E fazendo o teste aqui com os bicos Acabou aqui Vamos tirar as velas aqui agora E vamos levar lá pra estufa A gente faz o teste com os bicos aqui agora Beleza? Muito bem Olha a sujeira Olha a sujeira que sai das velas, cara Olha as borra que sai da vela Olha A nossa vela conhecida do canal aí Das antigas E aí a gente vai colocando lá Projeto A gente vai assar uma picanha nesse estufa Pra comemorar E vamos lá Vamos ligar aqui Vou colocar aqui Pra botar uma temperatura bem alta, tá? Já tá trinta e cinco aqui É isso aí Noventa graus Tá perfeito Só deixar subir Pra fechar Então vamos montar aqui agora Vamos montar Os bicotes Tá com problema no mesmo lugar Esse aí que tá com problema? Não Vamos botar o com problema no mesmo lugar então Aqui no primeiro, né? Deixa eu segurar a lampadazinha Cadê ela? Tá na geladeira Tá certo Esse é o com problema, né? Isso A gente colocou o ouro em ele aqui agora E ele vai ficar no mesmo lugar que ele tava Beleza Inverte Aperta bem que eu vou botar pressão nesse aí Seis barrazinho Porque ele tá acabando de conectar o chicote aqui, pessoal Vou pegar a outra luz ali Beleza Então já tá montado aqui Bico com problema E aí vamos fazer o teste aqui com os bicos injetores Mesmo esquema Teste de leque Padal pronto A pressão já foi lá pra 5 bar Pode ser, era que tava Pode iniciar Ó, ó Aí lá Eita maravilha Que sensação gostosa Aí, ó Que beleza, hein? É, ele tá agora sujo mesmo, hein? Todos, né? Ele ficou um pouquinho mais baixo Pode ver que ele ficou um pouquinho abaixo Ele ainda tá um pouquinho Ele ainda tá um pouquinho entupido É uma variação aceitável Mas a gente ainda vai fazer uns testes Deixar ele rodando aqui um tempinho Provavelmente ele se iguala É isso aí, pessoal Pelo menos Ele já armou, tá? Não tá com problema Tá esguichando agora Vou fazer o teste agora dele aqui Simulando o funcionamento do motor Pressão 4, tá bom? 1.000 RPM Ele tá rodando aqui a 1.000 RPM, né? Simulando a rotação a 1.000 RPM Todos eles estão esguichando lá Como vocês podem ver É isso aí 1.500 RPM Tá legal até 2.000 RPM 2.000 RPM Dois e meio 1.000 RPM 3.000 RPM 3.000 RPM Eu vou até cortar giro 3.000 RPM 3.500 RPM? Daqui a pouco está cortando o giro, hein? É, ele está um pouquinho abaixo mesmo que os outros, está vendo? Está bem perto dele. É difícil dizer porque por enquanto é uma variação aceitável. Natural a diferença que temos. 4.500 RPM. 5.500 RPM. Caralho, 5.500 RPM. 6.000 RPM. Aí é a última. Beleza, acabou. Estão todos bem no 30, realmente ele ficou bem abaixo. Ele ficou bem abaixo aqui. Estavam todos aqui cravados no 30 mililitros e ele ficou um pouquinho abaixo. Mas, agora a gente vai ficar fazendo o teste aqui no leque com a pressão aqui mais alta em 6 bar. Vamos ficar fazendo várias vezes teste de leque e provavelmente se ele estiver entupido o querosene é um solvente muito bom, né? Provavelmente desentope as vias dele lá e ele volta a ficar igual aos outros. Vamos esvaziar aqui e vamos fazendo os testes. Se a gente conseguir igualar aqui, eu retorno com o vídeo para vocês aí. Então pessoal, voltando aqui depois de alguns minutinhos, a gente descobriu o que estava acontecendo. Na verdade não era o bico que estava injetando menos, tá? Esse cilindro aqui, ele não está segurando o líquido. A gente deixou ele cheio aqui um tempinho parado e a gente foi vendo que ele foi esvaziando. Provavelmente o bico que tem aqui dentro, né? Que entrega, quando a gente coloca para esvaziar, que ele abre e deixa o líquido descer para o reservatório. Provavelmente ele está deixando passar direto, tá? Então isso é um defeito, entre aspas, da máquina, tá? A gente vai mostrar aqui para vocês o teste de leque aqui, ó. Vou deixar aqui a pressão em 4 bar só. A gente vai iniciar, olha lá. A gente colocou... A gente até trocou aqui o cilindro, o bico, para ver se não era algum problema no chicote também. A gente colocou o que estava com problema, né? Aqui, ó. Olha lá, bateu 20 na pinta. Esse aqui também bate, 20 na pinta. Só que aqui, ele já começou, eu já desci, ó, tá? Olha lá, esse é o bico que estava com... Não estava saindo nada no começo do vídeo, né? Olha lá, ele segurou aqui, beleza, igual aos outros, ó. Ele está perfeito. Aqui, ó. Tá? Ele não está com obstrução nenhuma, está funcionando perfeitamente, olha lá, ó. 20, 20, 20 mililitros. Olha o de lá onde é que já está. Já está na metade, ó. Olha ele descendo, ó. Chegou na metade agora. É a diferença dele com os outros. Olha lá, já está menos da metade agora. Enfim, já deu para vocês verem aí, né? Então, é o cilindro que não está segurando, tá? Não é o bico. O bico está perfeito. A gente colocou ele aqui justamente para fazer esse teste. O bico agora está perfeito. Vou colocar aqui no teste de RPM para vocês verem. Ok, pessoal, todos os bicos aqui ficaram ok, tá? Olha lá. As velas a gente vai tirar agora lá da estufa. Vou montar lá no carro. Já está ali, ó. Sequinhas. Eu vou desligar aqui para deixar esfriar um pouco. Enquanto a gente monta aqui o bico na flauta aqui. A게 toque o bico na pausa aqui, ó. Na hora a gente irá variar desde o bico. Simples ele! Vamos lá! Tá quente ainda, não, vai tá mais de boa. Já ficou bem melhor aqui a ponteira delas, ficou bem limpinha. Vamos botar essas bichas lá, vamos ver que bicho que dá. Beleza, as velas estão ok. Vou colocar aqui. Aí. Entrou igual um dedo no nariz. Descina aí. Mais um parafuso que foi lá pra baixo. É o segundo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tinha falado antes de... Já tá pronto lá os bicos. Vou até colocar aqui a mangueira aqui do combustível. E o que a gente vai fazer aqui? Que eu vou mostrar pra vocês. O barulho que eu falei do combustível explodindo lá no catalisador. Eu vou tirar aqui. E vou deixar ela sem a mola. Beleza? Tirei a mola. A gente não vai ter contato mais nesta vela, tá? Não vai mandar energia pra vela desse cilindro aqui. Beleza? Só pra fins didáticos. Pra eu mostrar pra vocês como que vocês descobrem. Se é problema na centelha ou se é bico. Só vou conectar aqui os bicos aqui agora. Ele vai ligar o carro lá pra gente. E neste caso aqui, o bico vai estar injetando combustível. Só não vai ter a queima. O combustível vai ir cru com o catalisador, tá? E aí vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês. Pode bater, velho. Isso aí. O carro pegou. Ele tá funcionando com três cilindros só. Vocês podem ver que o motor, ele vibra muito. A gente vai esperar o carro esquentar um pouco. Na hora que ele bater lá os 90 graus, que é sonar a ventoinha e voltar. Aí a gente vai dar a pisadinha. E aí a gente vai mostrar pra vocês o barulhinho lá. E aí, pessoal, o carro já chegou lá nos 70 e poucos graus. Tá quase 80 ali. Já dá pra mostrar pra vocês. O motor, ele tem um sistema de arrefecimento aqui com a água. Então o motor, ele não passa dos 100 graus aqui. Só que o cano de descarga, ele não tem. Ele vai recebendo os gases da queima. E esses gases estão muito quentes. Eles acabaram de entrar em combustão dentro do cilindro. E vai pro cano de descarga. O cano de descarga, ele vai esquentando, esquentando, esquentando. E ele não tem nada que tira o calor dele. A não ser o ar que entra por debaixo do carro. Então o cano de descarga ali no catalisador, ele pode chegar ali nos 250, pode chegar até 300 graus. E o combustível, quando ele bate lá no catalisador, com o catalisador nessa temperatura, o catalisador, ele é meio que um filtro, né? Então o combustível, ele tem dificuldade pra passar por ali, né? Ele entra em compressão ali. Na hora que ele entra em compressão ali, naquela temperatura altíssima, ele entra em combustão, tá? Ele não precisa nem da centelha da vela pra entrar em combustão. E é aí que a gente escuta os estouros que eu vou mostrar pra vocês. A gente não precisa nem de escutar esses estouros pra saber que tá passando combustível cru, porque o cheiro que sai do cano de descarga é muito forte. O cheiro que tá aqui é muito forte. A característica de combustível é que não tá sendo queimado, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Ele até pinga aqui no chão. Não sei se dá pra ver aqui, ó. As gotinhas, ó. Aqui, ó. Ele tá pingando, ó. 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 O combustível aqui pingando, ó. Isso aqui é tudo álcool que não tá sendo queimado, tá? Ó, a minha mão. Tá? Isso tudo é combustível, ó. E não está sendo queimado. Tá? Então, isso aqui já é um indício que não está tendo queima. Tá tendo combustível, mas não tá tendo queima. Daí, nesse caso, ou é vela, ou é bobina, ou é chicote. Enfim, não é problema no bico, tá? Agora eu vou pedir pra ele dar uma acelerada, pra vocês verem como que o barulho fica aqui atrás. Acelera. Acelera. Ó. Olha os estouros. Viu os estouros? Esses estouros são explosões no catalisador. Lá na frente dá pra ouvir mais alto. Acelera aí. Ó. Olha o estouro, viu? Ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar os estouros. Fiz aí. Ó. Ó. Escutaram? Ó. Ó. Viu? Ó. Aí, ó. Então, pronto. Já deu pra vocês verem. Isso é sintoma de um carro que o combustível está passando cru pro escapamento, tá? E nesse caso, não é problema em bicos de injetores, tá? Se tem combustível vindo pro escapamento é porque o bico está injetando combustível, a gente só não tá conseguindo queimar esse combustível. No nosso caso aqui já foi diferente. Não estava tendo esses barulhos, não estava tendo esses estouros. O carro só estava fraco com o cilindro faltando. Daí por isso que eu já suspeitei já. E era realmente isso, como vocês viram, de um bico estar com problema. O bico daquele cilindro que estava falhando, né? O cilindro 4, no caso. Que o bico não estava injetando combustível. Ou pouco combustível, ou nada. Que era no caso do bico daqui. Não estava injetando nada. A gente vai tirar aqui agora. Vamos colocar a molinha na vela novamente. Pra gente fazer o teste final com o carro, beleza? Então, pessoal. Já tá finalizado aqui. Já coloquei a molinha de novo lá. E agora já tá pronto. Já parafusei a bobina. E o carro já tá pronto pra andar já, tá? A gente vai ligar aí pra mostrar pra vocês a diferença do barulho agora. Pode ligar. Ó. Já mudou completamente, ó. O motor já não vibra mais. Olha como, ó. Na lenta. Olha o motor como que tá. Tá? E não fica mais caindo rotação. Quando você pisa, ele responde na hora, sem dar aquela falhada. E os barulhos não tem mais, ó. Tá vendo? As explosões lá no catalisador já acabaram. Agora aqui atrás, a gente não tem combustível mais aqui. Engano. Parou. O ar aqui fica até mais gelado, tá? Quando tá tendo combustão lá no catalisador, o ar aqui atrás, ele sai bem quente, tá? Por causa das explosões aqui no canto de descarga. O ar já tá saindo bem mais frio. E a gente não tem mais aqueles pingos, né? Acabou. E o barulho do carro fica outro. Vocês podem ver que já tá bem silencioso. Já não faz mais barulho. Acelera aí. Estão vendo? Então, é isso aí, pessoal. Vamos dar agora o rolezinho com o carro. Se tiver tudo certo, nós vamos passar no MC Donalds ali pra comer alguma coisa que está na broca. A gente só vai acessar a central pra apagar os erros. Porque provavelmente quando eu desconectei ali o cilindro ali, a vela acusou mais erros na central. A gente vai limpar tudo lá. E aí botar o carro pra andar. E a gente filma aqui no cockpit pra vocês. Então, pessoal, saindo agora da oficina. Duas e... A hora que ela resetou, porque a gente desconectou a bateria, mas... Vamos ver aí, não sei o que. Ah, quantas horas são? Tem aqui. Tem aí? 3 e 17. 3 e 17. Puta que opa, de mal. Você tá doido, filho. Pegadinha, hein? Tá bom, resolveu. Vamos ver agora. Ai. A vida de youtuber é manha demais, né? Primeira saída, hein? Nossa, o carro já tá arrancando outra coisa. Olha isso. Nossa. Agora a gente tá... Voltou os 4 cilindros e 8 válvulas, pessoal. Agora a gente tá com o Peugeot 4 cilindros e 8 válvulas. Olha isso, mano. Olha. Ah, agora tá puxando. Agora tá gostosinho, agora, pô. Outro naipe. Nossa, mano, é outra coisa, mano. Tá só uma semana com o carro daquele jeito. Meu Deus do céu, mano. Não que esse carro seja um exemplo de carro esportivo, mas... Anda bem, anda bem. Você tá doido, anda bem demais. Você tá louco. Isso aí, galerinha do mal. Francesinho. Fica aí mais uma dica pra vocês aí. Não é placa de vídeo, mas é útil do mesmo jeito, tá? Nossa, velho. Olha isso, que delícia, cara. Tá lá, a luz não apagou, acabou. A luz não acendeu mais. A luzinha, mas não tem ação. Acabou, acabou. Acabou, agora aí, ó. Agora pra comemorar o padrãozinho. Padrãozinho. McDonald's. Entra na saída e sai na entrada. McDonald's, 24 horas. O povo deve estar cansado da gente aqui já. Nossa, o segurança tá dormindo, ó. Filmei lá, ó. Ei, Lele. Só tá aqui. Cuidado, que viagem. Fino do fino. Tá vazio, não tem ninguém. Vai ser só a gente aqui agora, como sempre. Tomar um cofre. Agora já estamos aqui com o nosso super rango aqui. Ranguinho da Carol a gente já embalou pra viagem, porque senão estão ligados, né? Então é isso aí, pessoal. Vídeozinho diferente no canal aí. Isso aqui eu já ia ter que fazer. E não custa nada aqui gravar pra vocês, é só agregando conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal também. Se vocês querem mais conteúdo diferente, vídeos diários como esse, é só deixar aí nos comentários aí, beleza? Isso é muito importante. O feedback de vocês é muito importante pra gente. E eu vou ficando por aqui. A gente vai acabar de comer aqui agora. Eu vou voltar pra casa. E é isso aí. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.